Nós temos aqui hoje uma estimativa de perda de arrecadação que beira mais ou menos os 200 milhões de reais hoje. É uma quebra de arrecadação significativa como nunca nós enfrentamos. Nós já enfrentamos inúmeras percalços econômicos, queda de PIB, economia que anda devagar. Aliás, nós estávamos saindo de uma crise bastante longeva nesse último período agora, que foi de 2014 até 2019, basicamente. E nós já estamos acostumados a trabalhar mais apertados, mas com uma recessão desse tamanho, com uma queda abrupta desse tamanho, é muito difícil você conseguir fazer uma gestão que você não tenha que cortar drasticamente muitas despesas e não só algumas despesas. 46 milhões representa mais ou menos 23% da média daquilo que a gente teria que recompor. O governo federal começou a conversa dizendo que ia recompor na totalidade o ICMS e o ISS. E depois terminou com esses 46 milhões, que infelizmente é bom, vai ajudar, mas infelizmente ele não resolve todos os problemas. Nós temos aqui um plano de contingência muito pesado, de corte de despesas, de redução. Inclusive, já fizemos cortes no salário do prefeito, dos secretários, dos assessores, dos diretores. Essa economia vai gerar também um valor importante para contribuir nesse fechamento de contas, nesse desafio de enfrentamento da pandemia. Mas tudo tem que ser somado e ainda a gente tem que prosseguir no adiamento de algumas despesas, enfim, para poder pagar futuramente. Juninho é uma cidade que honra os compromissos em dia, mas a gente está fazendo agora uma gestão muito dura, muito firme, no sentido de conseguir manter os serviços essenciais, a folha de pagamento em dia, tudo isso é importante para nós. A redução de custo é muito pequena do que não está funcionando. Em contrapartida, aumenta muito para aquele que está funcionando no caso da saúde agora, como eu disse. Ou seja, todos os recursos economizados, com o corte dos salários, que eu acabei de mencionar, com o contingenciamento de contratos que a gente está fazendo, enfim, com o adiamento de alguns pagamentos que a gente já teve que fazer para poder manter e honrar a folha de pagamento dos funcionários, dos servidores em dia, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai colocar todos esses recursos, provavelmente, na área de saúde e na área de assistência social, segurança e transporte. O comércio, principalmente o comércio no essencial, que não está aberto, infelizmente, a gente tem aí uma perda muito grande. Eu não tenho dúvida que a gente realmente está aprofundando o que a gente chama de estrago na economia. Vai ser muito grande, está se aprofundando. Quanto mais tempo você ficar parado, naturalmente, os riscos de você ter um colapso econômico é muito maior e isso realmente nos preocupa muito. Os nossos projetos aqui de recuperação da economia local estão andando, parceria com o Sebrae, Sistema S, a gente está aqui apoiando os pequenos, micos, médios empreendedores, requalificando esse pessoal para poder passar desse estágio, dessa fase difícil para se preparar para o novo normal que vem mais adiante, mas, ao mesmo tempo, muito consciente de que a gente vem fazer medidas, tomar decisões duras, difíceis.